Fala galerinha do canal, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim Estamos aqui com mais um videozão galera E hoje eu vou fazer para vocês a apresentação da nossa moto Nossa mais nova moto, já tem vídeo dela aí no canal Mas agora eu vou fazer a apresentação oficial para vocês E num lugar bem legal também, que ali vocês estão vendo É a portaria do Velocitar Estou ouvindo os carros lá dentro Deve estar tendo algum evento aí, com certeza Então eu vou apresentar para vocês aí, uma toquinha Vocês estão vendo aqui, eu não sei se vai dar para ver no vídeo Está até aqui na claridade, mas eu coloquei o PPF nela Então tem aqui no tanque, aqui na parte da frente Aqui na parte principal E nas duas laterais também tem, não sei se vai dar para ver aí Aí Esse tanque pad aqui fica como estético E acaba sendo proteção também Porque esse tanque é muito grande galera Muito grande mesmo Talvez esteticamente eu preferia até deixar sem nada ali Porque eu acho muito linda a cor dessa moto Mas esse tanque é muito grande E fora que para ficar andando depois Você vai ficar roçando a jaqueta aqui Então é melhor proteger Para quem não conhece, o PPF é uma película de alta proteção Isso aqui é uma tecnologia muito boa E é recente também Tem a validade de 5 anos E dependendo do risco Se levar algum risco aqui na superfície Ela se auto-regenera no sol Então Eu coloquei aí mais por proteção da moto mesmo Espero não precisar Por enquanto eu fiz só no tanque Mas futuramente, talvez no ano que vem Eu vou fazer na frente inteira Então é isso aí galera Já chega deixando o like Se inscrevendo aí, beleza? Então essa é uma Kawasaki Ninja 1000 Ela é uma 2018 Vocês podem ver aí A moto está 100% original O escape original Esse escape original Apesar de eu achar muito bonito Igual da Z1000 Logo nós vamos trocar ele Por um full Ela está O pneu traseiro É um Michelin Pilot Road 5 Está bem novo E eu sei que esse pneu aqui Dura pra caramba Então pelo lado aí Da durabilidade Vai ser bom pra nós O pneu dianteiro Ela está com o Michelin Pilot Road 2 Provavelmente a pessoa Não colocou igual Por economia Eu acredito Não vejo outro motivo Mas também está bem novo Então por enquanto Vai ficar do jeito que está Quando chegar a hora de trocar Eu vou trocar os dois Colocar um par igual Beleza A frente da moto A moto está bem limpinha Fez o PPF Fez uma correção de pintura Nela toda Uma vitrificação E lá vou Aí amanhã vai ter rolezinho Eu vou trazer vídeo Para vocês também Beleza Então galera Quatro anos atrás Quando eu peguei a Z900 Eu tinha tirado uma foto De uma moto igual a essa aqui Lá na Rota K Exatamente dessa mesma cor aqui Que eu tinha achado maravilhosa Na época E Hoje É a nossa nova realidade Olha que beleza Eu sempre gostei muito Da Z1000 Sempre tive vontade De ter a Z1000 Só que aí Eu achei essa moto lá E foi uma oportunidade Porque essa moto aqui É mais barata Que a Z1000 E querendo ou não Para você acelerar Na estrada Acaba sendo Mais confortável também Por causa dos dois Bancos ali E a A carenagem A carenagem e a bolha Que a Z1000 Não tem Então continuo achando A Z1000 linda Mas essa daqui também é Igualmente Olha a cor dessa moto Eu sou suspeito Para falar Mas na minha opinião Esse tom de verde Aqui Esse verde todo brilhante É o verde mais bonito Da Kawasaki O que vocês acham? Eu já parei aqui no sol Para dar para vocês verem mesmo A regulagem aqui Da suspensão Do amortecedor traseiro É aqui Lembra muito da Versys Que também era assim Eu coloquei na moto A meia Para Ficar como Ficar como acabamento Aqui né Para tampar o reservatório Do fluido de freio dianteiro O chaveirinho Eu já tinha Esse daqui Tinha guardado Eu prefiro chaveiro pequeno Sem aqueles cordãozinhos compridos O que mais? Essa moto aqui Tem a tomada USB Doze volts Como essa daqui Não é a versão Turer O proprietário Que tirou ela a zero Mandou colocar Porque isso daqui Só vinha na Turer De fábrica Eu também coloquei Nela hoje O friso Nas rodas Que dá para vocês Verem aí Achei que Porque ela não veio Achei que ficou legal Dar um detalhe A mais E por enquanto é isso Ela está também Com Esses slider Zinho aqui De balança Do outro lado também Preto Igual esse aqui Mas eu já encomendei Igualzinho Esse aqui Só que verde Eu prefiro Aí depois eu tiro Esse daqui E deixo guardado Vai chegar O verde O que mais Que eu recomendei Agora já até esqueci De falar para vocês Eu lembro que era Esse daqui Mais alguma coisa Alguma coisa pequena Os espelhos Retrovisores São originais Manete Manopla Original Tudo isso daqui Vai continuar Original Eu não vou trocar Nada disso aqui Nada Nem a bolha Vai ficar tudo original E Mais do que isso Também Eu acho que eu não vou mexer Porque Começa a deixar a moto Muito colorida Também eu já acho Que fica meio Meio brega Para não dizer outra coisa Então é isso Lanterninha Os bancos São bem confortáveis Você pode ver aqui É muito diferente De uma naked Muito diferente Dos bancos da Z1000 Muito diferente Dos bancos da Z900 A Z900 galera Foi a pior garupa Que eu já vi Numa moto até hoje A pior de todas Aquilo lá era horrível Para levar garupa Aqui você já leva Tranquilo Então aqui eu tenho O motor da Z1000 Com mais conforto Aliás bem mais conforto Eu posso levar garupa Tranquilamente O banco é largo Tem bastante espuma É macio E ainda tem as alças Para segurar É uma Sport Touring Então eu acho que Eu vou ficar muito tempo Nessa categoria aqui Talvez eu nem saia mais dela Vamos ver Eu pretendo ficar com essa moto Aqui no mínimo Uns 3 anos Mas talvez até 4 ou 5 Vamos ver como que vai ser As coisas aí A ideia Dessa moto É ser Só de fim de semana Usar muito raramente Fora disso O uso Só O uso para lazer mesmo Então é isso Verdona Com detalhe cinza Da carenagem Ali embaixo Aqui também A bolha tem regulagem Mais para cima Mais para baixo Eu deixo sempre na mais baixa Que seria a regulagem Vamos dizer assim Mais aerodinâmica Então é isso Com o tempo Eu vou fazer tudo nessa moto Nós vamos trocar os pneus Eu vou colocar o escape full Eu vou colocar Vou fazer remap E vou colocar quick shifter também Mas isso vai demorar Não esperem que seja Então já Porque tudo isso é muito caro E eu vou levar tempo ainda Para fazer isso tudo As vezes eu apanho ainda Para dar uma Regulada Nesses espelhos Mas uma hora A gente pega o jeito Eu também Essa meinha aqui Veio uma preta também Então de vez em quando Eu coloco a preta Para vocês verem Mas é isso galera A moto tem 9 mil quilômetros Cara Estou realmente Muito feliz Eu fiquei muito tempo Sem andar de moto forte Então eu ainda Estou com medo De acelerar Estou muito desacostumado Estou sentindo a moto Bem aos poucos Mesmo E logo mais A gente vai se desenvolvendo Nos vídeos Para vocês Vocês estão ouvindo Os barulhos Está até no evento Não sei se é de Porsche O que é Não sei se vai pegar Na câmera O som dos carros Mas é isso Nossa máquina Coisa linda Verdona Beleza Espero que vocês tenham gostado Chega deixando Like Comenta Se inscreva Muito importante Se inscreverem E compartilhem O vídeo Beleza Vou fazer a volta Se eu conseguir Acelerar um pouquinho Eu gravo para vocês Amanhã Tem vídeo do rolê Valeu Vou ligar ela um pouquinho Para vocês verem Aqui O escape é original Bem quietinho Sem segredo Mas o ronco É bem gostosinho Mesmo sendo o original Até o próximo vídeo Galera